Além das ações e operações da Polícia Militar do dia a dia, abordagem, checagem a indivíduos infundados suspeitos, também fiscalização de trânsito, podemos destacar o atendimento de alguns botinhos de ocorrência. Um deles foi uma solicitação realizada por alguns moradores do bairro Boiadeiro, informando que próximo às residências estava ocorrendo disparo de arma de fogo. A guarnição da Polícia Militar se fazendo presente, atendeu ao pedido desses moradores, fez algumas dirigências, algumas rondas, porém não conseguiu identificar o suspeito ali no momento. Foi então confeccionado o boitinho de ocorrência, conforme as declarações dos moradores, para que posteriormente aí possam ocorrer algumas investigações e que também a Polícia Militar vai estar dando atenção a essa região para verificar se realmente algumas pessoas estão utilizando de arma de fogo próxima à cidade. Outra ocorrência também que cabe destacar, foi uma ocorrência que foi até proveniente de algumas diligências, ocorrendo em virtude do roubo do correio da cidade de Santa Rita. A Polícia Militar de Altar Guaia atuou junto às demais forças de segurança do estado de Goiás, também aqui do Mato Grosso, e em uma dessas diligências na residência foi encontrado um tablete de substância análoga à maconha, quantidade significativa. O proprietário da residência foi enquadrado no tráfico de drogas, preso, e a substância encaminhada ao delegado de polícia. E a Polícia Militar está à disposição, via chamada de emergência, 190, e também o funcional, o DD66996809744.